Opa, Rodrigo por aqui e neste vídeo eu quero desmistificar para que serve cada tecnologia no universo de Data Engineering, no universo da engenharia de dados. Então você vai saber para que serve esse monte de tecnologias que você vê, esses monte de nomes, siglas, etc. Para que serve? É para cloud? É on-premises? Para que serve cada uma dessas features, cada um desses recursos, ferramentas, tá? A gente vai bater um papo sobre isso, eu vou te mostrar exatamente para que serve cada tecnologia e onde aplicar, beleza? Antes disso eu vou falar, vou me apresentar, eu sou o Rodrigo e aqui na STEC a gente tem muito conteúdo sobre ciência de dados, sobre Data Engineering em geral e você vai aprender muito sobre esse mundo caso você esteja iniciando ou até mesmo se você já tem experiência na área. Então acompanha sempre o canal, deixa o seu like, se inscreva, vem comigo aqui na tela do computador que vai ficar tudo mais fácil agora. Ok, pessoal, já estou aqui com o board aberto e eu tenho aqui os meus post-its. A ideia é que eu vou colar eles aqui com relação à solução que aquela tecnologia, que aquela ferramenta, por exemplo, resolve. Então, por exemplo, para soluções de data lakes, para soluções de data lakes em cloud, como que a gente pode trabalhar? A gente pode usar o S3, o S3 da Amazon, é uma solução para a gente trabalhar com data lakes em cloud, tá? Então, o AWS S3 é uma solução para a gente gerenciar arquivos de dados não estruturados, semi-estruturados e assim por diante. Então, é uma solução blob storage para a gente armazenar dados ali e gerenciar tudo isso em buckets, em containers. Outra solução interessante é o Azure Data Lake Gen2, outra solução para data lakes em cloud, tá? Outra, vamos fechar aqui esse escopo aqui de cloud, a gente teria também o GCP, que é a solução em nuvem do Google, tá? Google Cloud Platform, que a gente pode trabalhar com data lakes, principalmente essas três tecnologias aqui. Já on-premises, ou seja, já no nosso ambiente, o que a gente pode usar? A gente pode usar aqui, se tratando de data lake, o que a gente pode usar? A gente pode usar esse cara aqui, o MinIO, é uma solução legal, tá? Hadoop HDFS. O MinIO, se você não conhece o MinIO, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre o MinIO, onde eu mostro como instalar, ou seja, é uma solução open source, 100% open source, para a gente trabalhar com data lakes, para a gente gerenciar dados não estruturados, estruturados, semi-estruturados, tá? Então, é uma solução bem interessante, eu utilizo o protocolo S3, você pode olhar aqui no canal, que tem um vídeo meu mostrando como utilizar essa solução. Vamos lá, vamos continuar aqui. A gente pode usar o Hadoop com HDFS, tá? Então, para gerenciar, file system compartilhado, é bem interessante também, a gente tem várias máquinas, a gente pode montar um cluster, Hadoop, e ter o HDFS para gerenciar o nosso disco ali, montar o nosso data lake em cima disso. Já soluções para processamento distribuído, pessoal. O que seria processamento distribuído? Imagina que eu tenho um cluster de máquinas, eu quero processar uma grande base de dados, que esse é o principal objetivo de Big Data, né? De fazer engenharia de dados, para a gente trabalhar com grandes bases de dados. O objetivo de Big Data é exatamente isso, resolver problemas complexos usando escala, tá? Então, para trabalhar com dados distribuídos, com o ambiente distribuído e processamento, o que a gente tem aqui? Em Cloud, você pode usar a AWS EMR. Olha ele aqui, a AWS EMR é a solução onde você tem ali, Spark, Hadoop, Hive, outras soluções ali, do ecossistema Hadoop, do Open Source, você consegue subir, é um cluster gerenciado pela Amazon, tá? Então, você pode subir a quantidade de máquinas que você precisa, você pode determinar o hardware exato que você quer trabalhar, quantidade de CPU, ok? Então, você pode subir parâmetros também do Spark, e ali você tem um cluster Spark, principalmente, tá? Ou seja, eu falo Spark, é mais utilizado, né? E ele integra com todas as soluções da AWS, e você pode processar Spark ali em ambiente distribuído, processar grandes bases de dados. A AWS, Amazon EMR, é para isso, tá? Outra solução também, bem parecida, é o Azure HD Insight, que é a mesma ideia. O ecossistema Hadoop ali todo instalado em um cluster de máquinas para você. Você não tem que instalar isso na unha, instalar todos os serviços, configurar a comunicação entre as máquinas. Você não precisa fazer nada disso, né? Você simplesmente provisiona o cluster, paga por uso, e aí você consegue processar grandes bases de dados usando o Spark, usando o Hadoop, e assim por diante. Então, pelo lado da Microsoft, a gente tem o Azure HD Insight. Já no caso do Google, a gente tem o Google Dataproc, né? O Google Dataproc é a solução conveniente, ou seja, semelhante a todas essas que eu acabei de falar, tanto da AWS como da Azure e da Microsoft. Já on-premises, como que a gente pode trabalhar on-premises? Então, a gente pode vir, ó, instalar o Spark localmente, ou seja, trabalhar o Spark em nosso ambiente, né? Seja ele distribuído com o cluster de máquinas ou não, ou ainda processar com o Hadoop, né? Ou seja, processar também com o Hadoop, que ele vai fazer esse trabalho pra gente de cluster e processar tudo isso de forma distribuída. Vamos aqui pra soluções de Analytics. Então, é muito comum a gente ver hoje soluções de Analytics. Tanto você como engenheiro de dados, tá vendo isso, né? Ou você como analista de dados, tá sendo demandado para soluções cada vez mais de Analytics, né? Ou seja, a ideia é que, com a democratização dos dados, outras pessoas, não só do time técnico, de TI, de dados, têm acesso aos dados. E aí, as soluções de Analytics funcionam muito bem. Beleza? Isso é bem interessante pra dar esse acesso, dar essa democracia pros dados aí. Então, em soluções de Analytics, em cloud, a gente tem as principais, né, pessoal? O que é as principais? A gente tem o Azure Synapse. Synapse Analytics é uma solução da Microsoft pra gente trabalhar com dados ali, fazer query, escalar isso em várias máquinas, processar consultas, ok? E bem legal que você consegue processar os dados que estão lá no Data Lake diretamente, ou seja, dados em tabelas, tabelas de parque, enfim, em geral, ou ainda o dado em JSON, que tá lá no seu Data Lake, lá no Azure. Então, funciona muito bem. É uma solução fantástica da Microsoft. Chama Azure Synapse, tá? Outra solução aqui, a gente tem a AWS Athena. O Athena é sensacional, pessoal, pra fazer exatamente a mesma coisa, né? Ou seja, a gente tem o serverless ali, um ambiente da AWS que a gente não precisa se preocupar como está rodando isso debaixo dos panos e um ambiente onde a gente consegue fazer consultas paralelas, consultas em escala. Ou seja, consegue processar nossos dados ali em escala. E aí, o Athena consegue ler dados da S3, diretamente da S3, diretamente de um banco de dados. É bem flexível isso, né? E aí, além disso, além de ele conseguir ler de diversas fontes de dados, a gente consegue paralelizar tudo isso, a gente consegue dar acesso a outras pessoas e você, com engenharia de dados, consegue gerenciar isso. Além de trabalhar com particionamento, enfim, é bem interessante, tá? Então, a gente pode trabalhar com a Athena aqui. E pra fechar aqui, no caso de Cloud da Google, o que é que eu tenho mais aqui? Eu tenho dentro do GCP uma solução também, que me falha o nome agora, mas dentro do GCP eu tenho uma solução pra Analytics, com certeza, tá? Vamos lá. On-premises, a gente tem o Hive pra fazer essa função pra gente, né? O Hive é uma solução do ecossistema Hadoop, que também veio junto com o ecossistema Hadoop, open source, que a gente consegue trabalhar com... fazer query, né? Principalmente trabalhar com SQL e escalar isso, principalmente, com nossos dados que estão na HDFS. Então, isso é um ganho absurdo, né? Você tem os dados em HDFS, você estrutura isso em tabelas Hive e você consegue consultar esses dados ali, fazer SQL nos dados que estão escritos em um ambiente que esse dado é não estruturado. Então, você naturalmente está estruturando o dado. Então, o Hive funciona muito bem pra isso. A gente pode trabalhar com ele localmente, instalar essa solução no nosso ambiente on-premises, tá? Então, seja em cluster, seja uma máquina, isso funciona muito bem, ok? Então, a gente pode usar o Hive ali localmente pra fazer essa função de analytics nos dados, né? Outro recurso on-premises que ainda é melhor que o Hive, na minha opinião, é o Trino, tá? O Trino é a solução, o engine de query de processamento distribuído, que você também consegue escalar e dar acesso a outras pessoas e fazer seu trabalho ali de analytics, de consulta de dados pesada, query, ok? E ter o cuidado de ter um engine trabalhando isso pra você, pra escalar, sabe? Você consegue paralisar suas consultas, funciona muito bem, chama Trino, beleza? Uma solução ir pra um ambiente on-premises. Bom, pra falar agora de orquestração e ETL, né, pessoal? A gente tem diversas ferramentas. Não cabia, não cabe nem nesse bode aqui, se eu fosse falar de todas, mas eu vou trazer pra você as principais. O objetivo desse vídeo é clarear somente com relação às tecnologias que existem hoje no mercado, principalmente quando o assunto é de engine hoje, né? Acho que pelo fato de dar tudo muito emergente, todo dia surge uma ferramenta, todo dia surge uma nova plataforma, um novo conceito, e isso deixa a gente um pouco confuso. Então vamos lá. Sobre ETL, as principais em cloud, a gente tem o AWS Glue, que o Glue é uma ferramenta pra ETL transformação, orquestração, catalogar dados, tá? Integrado com a AWS, ou seja, a solução da Amazon pra gente trabalhar com toda essa parte de transformação, carga, transformação de dados, processamento, assim por diante. Então, a AWS Glue é uma solução interessante. No caso da Microsoft, a gente tem o Azure Data Factory, que é uma solução muito boa também, que permite a gente fazer tudo isso num ambiente Microsoft, né? Ou seja, na cloud da Microsoft, gerenciar isso sem, por exemplo, colocar a mão no código, tá? Se você não quer escrever nenhuma linha de comando, o Azure Data Factory é excelente pra isso, que você consegue criar os componentes ali, definir suas regras de negócio de ETL, regras de negócio de transformação, isso funciona muito bem. E, não podia deixar de dizer, integra com todas as soluções da Azure, seja bancos de dados, seja o HD Insight, assim por diante. Então, você tem o Data Factory ali, que é a sua fábrica de dados mesmo, você consegue processar dados ali de forma visual e funciona muito bem com a experiência de usuário excelente, tá? No Google, a gente tem o Data Flow, tá? O Google, dentro do GCP, também tem o Data Flow. Agora, falando de, pessoal, agora falando de on-premises, a gente tem o quê? A gente pode subir um servidor iFlow, tá? Então, a gente pode montar o nosso servidor iFlow, a parte iFlow, para fazer toda essa orquestração do Data Pipeline, para fazer transformação, para fazer ETL, né? Ou seja, extrair, transformar, carregar o dado, a gente pode usar o Apache Flow, tá? Eu recomendo a solução excelente, inclusive aqui no canal tem outros vídeos também sobre o Apache Flow, para você conhecer essa ferramenta, é sensacional. Seja para automatizar um Data Pipeline, seja para automatizar seu ambiente de CI, CD, assim por diante, tá? O Air Flow é sensacional. Temos também o NiFi, Apache NiFi, tá? Que a gente pode instalar localmente, também é open source, que permite a gente criar esses fluxos de dados, fazer ETL também, usando componentes e um interface visual bem legal, bem interessante. Beleza? Outra ferramenta que vem crescendo demais, né? Ou seja, talvez brigue muito forte com o Air Flow, é o DBT, que é uma ferramenta excelente para transformar dados e ainda assim, catalogar, manter o metadado ali interessante, para você ter um histórico dos dados, né? Saber ali a linhagem dos dados, né? A linha de vida, o ciclo de vida daquele dado, de onde que ele veio, para onde que ele vai, qual que é a origem disso. O DBT funciona muito bem, principalmente para isso, e tem recursos fantásticos. Como eu falei, ETL, a orquestração é um mundo à parte, tem centenas de, dezenas de ferramentas, de soluções, mas essas que eu mostrei aqui são as principais. Espero que esse vídeo tenha clareado a sua mente com relação a soluções, ferramentas, e essa sopa de letrinhas que envolvem o mundo de engenharia de dados. Sobrou aqui o Hadoop HDFS, mas acho que ele está duplicado aqui, né? No ambiente on-premises, onde eu coloquei ele ali, tá? Então, não cabe. Então, aqui dessa forma, eu acho que eu clareei sua mente com relação a ferramentas, com relação a soluções, a tecnologias do mundo de engenharia de dados, tá? Se faltar alguma ferramenta aqui, eu peço, por favor, se inscreva no comentário aqui, comenta pra mim o que você achou desse vídeo, se faltou uma ferramenta, se você não concorda, fica aberto, tá? Vejo você no próximo vídeo. Um abraço. E aí